Nós estamos acompanhando a sessão do Supremo, que discute a situação do ex-presidente Lula. O ministro Fachin está apresentando o voto dele, explicando o porquê da decisão monocrática que ele tomou. E nós vamos falar sobre a questão legal dessa decisão, de toda essa discussão, com Roberto Liviano, que é procurador de justiça, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Procurador, boa tarde. Boa tarde, Denise. Sempre um prazer falar com você e com os ouvintes e internautas que acompanham a Rádio Jovem Plano. Bom, procurador, eu queria sua avaliação em relação a essa situação. Já houve muita discussão, quando, do anúncio da decisão do ministro Fachin, pela evolução desse caso. Qual a sua expectativa em relação ao posicionamento do plenário e a sua avaliação jurídica mesmo dessa situação? Bom, a minha primeira avaliação, que eu acho muito importante, especialmente porque a Rádio Jovem Plano sempre atenta aos assuntos de interesse público, é que se as coisas sejam colocadas nos devidos lugares. O ministro Fachin, ele tomou uma decisão técnica, dizendo que a competência de julgamento seria do juízo federal de Brasília e não de Curitiba. Depois dessa decisão, o ex-presidente Lula, mentindo às pessoas, divulgou nas redes sociais uma falsa história, dizendo que foi absolvido, inocentado, e que seria vítima da maior mentira jurídica da história do Brasil. É importante que quem acompanha a Jovem Pan saiba que ele mentiu. Ele produziu uma narrativa que não corresponde à verdade. O mérito dos fatos atribuídos ao ex-presidente Lula, as provas que foram reunidas durante a investigação, estão constando dos processos e ele não foi absolvido. Não há decisão final sobre o mérito destas provas. Isso não é verdade. Em momento nenhum se diz que ele foi vítima da maior mentira. Apenas é uma decisão técnica que ainda pende de análise por parte do Supremo Tribunal Federal. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o ministro Fachin entendeu que a competência de julgamento é do juízo de Brasília e agora o Supremo Tribunal Federal está debruçado sobre essa decisão e há alguns desfechos possíveis para isso. Um desfecho possível é que o tribunal pode entender que, em virtude da mudança da competência de julgamento, fique prejudicada a análise a respeito da suspensão ou não do então juiz Sérgio Moro. Esse é um desfecho possível. Superada essa questão, naturalmente, que o tribunal precisa verificar se há ou não acerto na decisão do ministro Fachin. Se, de fato, os processos devem seguir para Brasília ou se eles devem permanecer em Curitiba. Se houver a confirmação da anulação, como decidiu o ministro Fachin, os processos retornam, os processos seguem para Brasília. O juízo de Brasília vai verificar quais atos de instrução podem ser validados e, a partir dali, segue a instrução. Lula não foi absolvido coisa nenhuma e a análise de mérito será feita pelo juiz que julgará os casos ao final. E aí, neste caso, Lula recupera sua elegibilidade. Se, por outro lado, se entender que a decisão do ministro Fachin não se sustenta, se ela for anulada, Lula volta a estar condenado, os processos retornam à Curitiba e Lula novamente se torna ficha suja, inelegível. Esse é o quadro, essas são as possibilidades, a partir desta análise, que o pleno fará. Ontem, o Supremo entendeu, por 9 a 2, que o pleno pode, sim, seguir apreciando, porque havia uma discussão se o assunto deveria ser submetido à turma ou ao pleno. Mas, por 9 a 2, entendeu que foi correta a decisão do ministro Fachin de remeter o assunto à apreciação do pleno do Supremo Tribunal Federal. Ah, e vale lembrar que nós já tivemos uma decisão desfavorável em relação à suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, né? É verdade. Houve essa decisão desfavorável, sim, por 3 votos a 2, mas também é bom lembrar que, por recurso do Procurador-Geral da República, este tema poderá ou não ser levado a plenário. Eu digo poderá ou não, porque se hoje, por exemplo, o pleno entender que a questão fica prejudicada em virtude da decisão sobre a competência, esse assunto fica prejudicado e nem será reexaminado. Agora, se o tribunal entender que a decisão do ministro Fachin está correta e remeter o caso à Brasília, poderá ser marcada uma outra data para reapreciar esta decisão já tomada em relação à suspeição. Ou seja, os 11 decidirão sobre aquela decisão da segunda turma que, por 3 a 2, entendeu que o ministro, o então juiz, e depois o ministro Sérgio Moro, teria agido com parcialidade. Ou seja, vamos ter aí, vamos depender da deliberação de hoje. Primeiro, se o assunto está ou não prejudicado, e depois, se é acolhido ou não, se se reforma ou não a decisão do ministro Fachin a respeito da competência de julgamento. Agora, procurador, muita gente chama atenção também para a questão do prazo, do tempo que a justiça do Distrito Federal de Brasília teria para julgar, avaliar novamente os casos, os processos envolvendo o ex-presidente Lula, a questão da prescrição. Sim, é muito importante essa sua advertência, esse seu registro. A prescrição é o prazo previsto na lei que o Estado tem para acusar, processar e aplicar a pena. Não há um período indeterminado para isso. E esses prazos, eles são proporcionais à pena que é estipulada. E, além disso, a própria lei determina que, se o réu tem entre 18 e 21 anos, ou se ele é idoso, ele tem direito à contagem da prescrição em prazos pela metade. Portanto, existem riscos realmente sérios, graves, de que haja a prescrição. E a prescrição gera a extinção da punibilidade. Não sei se em relação a todos os casos, mas existe risco, sim, de prescrição, de extinção da punibilidade. Se isso acontecer, isso significaria que Lula foi inocentado, que Lula foi absolvido? Não. Isso significaria que a punibilidade de Lula foi extinta, porque não houve a punição no tempo hábil, as provas foram apresentadas, não foi punido e a sua punibilidade foi extinta. Mas não que ele foi considerado inocente ao final da apreciação das provas. Mas, infelizmente, esse risco existe, porque já são vários anos de tramitação, vários recursos interpostos pela defesa. O nosso sistema é de quádruplo grau de jurisdição e esta demora conspira contra um resultado rápido, ágil, como a sociedade espera que aconteça nos casos que envolvem corrupção. Agora, procurador, de qualquer modo, teria o uso político, no caso da prescrição, os processos acabariam. E, como o senhor citou de início, já está havendo o uso político pela decisão do ministro Fachin. Sem sombra de dúvida, Denise, estes temas, eles sempre foram e sempre serão matéria-prima riquíssima para a construção de narrativas. O ex-presidente Lula, inclusive, ele produziu vídeos dizendo que a Lava Jato destruiu a economia do país. Só falta dizer também que a Lava Jato é responsável pelas secas do Nordeste, pelo excesso de chuvas no verão ou pela maciez dos sofás que as pessoas se sentam comodamente. Eu não sei o que mais que a Lava Jato seria a responsável, mas as narrativas são produzidas de maneira absolutamente criativa. Agora, é bom lembrar que essa semana a Polícia Federal se pronunciou de maneira muito categórica a respeito daquelas tais mensagens que foram trocadas entre o juiz, o então juiz, e os procuradores. De fato, eles se comunicaram, mas a Polícia Federal afirmou categoricamente que não há nenhuma condição de termos segurança, termos certeza sobre o conteúdo destas mensagens. Sabe-se que houve comunicação, mas não se sabe nada sobre o teor dessa comunicação. Porque os envolvidos na comunicação não as confirmam, porque não há laudo confirmando, portanto, é terreno de areia movediça. Não pode haver punição e não pode haver narrativas críveis a respeito disso. Portanto, vocês que nos ouvem, que nos acompanham, meus amigos, minhas amigas, cuidado com as fake news. As fake news serão fabricadas em larga escala. Então, olho atento, ouvido atento, e não embarquem em fake news. Ouvimos Roberto Liviano, que é procurador de justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Procurador, muito obrigado. Uma boa tarde. Sempre um prazer, uma alegria falar com você e com os ouvintes da Jovem Pan, a quem eu os convido a seguir o Instituto lá no Não Aceito Corrupção no Instagram e seguir o Roberto Liviano oficial no Instagram. Será uma alegria me conectar a todos. Um grande abraço a você e aos amigos da Jovem Pan. Obrigado. Obrigado.